Olá pra você que acompanha o Real Time 1 na tarde desta sexta-feira dia 13 o governo do Amazonas deu início à entrega do cartão auxílio enchente aqui na cidade de Manacapuru que fica a 68 km de distância de Manaus por aqui, segundo o governo, mais de 9.600 famílias afetadas pela subida dos rios vão receber o cartão no valor de 300 reais Tudo que vem pra gente lá, a situação que nós estamos hoje tudo no alagado lá na Coronel Madeira, tudo que vem pra nós é uma boa ajuda né cara porque não é todos os anos que a gente tem a oportunidade de ganhar a ajuda do governo né O governador Wilson Lima esteve na cidade de Manacapuru nesta sexta-feira para trazer vários auxílios e também certificações rurais para a população mas além disso, o governador esteve na cidade para dar início oficial à entrega do cartão auxílio enchente 2022 para a população local Nós estamos hoje iniciando a nossa operação enchente estamos iniciando pelo município de Manacapuru com a entrega do nosso auxílio estadual enchente para mais de 1.600 pessoas e o detalhe, esse dinheiro vai ser investido aqui no município de Manacapuru vai circular na economia e com o cartão, essas pessoas têm a possibilidade de fazer a escolha de comprar uma cesta básica, medicamento, enfim, aquilo que ela está mais precisando nesse momento No evento, o governador Wilson Lima estava acompanhado de alguns deputados estaduais e federais da base do governo e foi sentido a falta do prefeito da cidade de Manacapuru, Beto D'Ângelo ele que é o apoiador declarado do senador Eduardo Braga questionado sobre o assunto, o governador Wilson Lima disse que a comunicação mais importante dele é com o povo e ainda no evento fez o anúncio da construção do hospital regional de Manacapuru Iniciando esse processo do hospital eu acabei de apresentar aqui o projeto é um hospital regional para atender Manacapuru e outros municípios aqui, pelo menos mais seis municípios da região é um hospital com uma grande estrutura vai ser o maior e mais moderno do interior do estado com alta complexidade com mais de 120 leitos e uma obra que vai ajudar muito as pessoas que moram aqui e que daqui a algum tempo não terão mais a necessidade de se deslocar para a capital para poder ter um atendimento Eu sou Danilo Boniek e para mais informações acesse realtime1.com.br também nos acompanhe em nosso canal no Youtube, é o Portal Real Time 1 E aí E aí E aí